Oi meninas, tudo bem com vocês? Aqui junto com o Enjininho. Oi, a gente tá jogando no Jays. Jays é o é? Aham. Mas gente, eu tô bem tem... Então eu vou ter. Eu vou ter um monte de uma faca. Aqui. Hã? Eu vou ter um... Você, Gui? É você? É você? Vai. Eu sou... Eu sou esse? Ah, me matou aqui. Ah, me matou. Ah, me matou. Ah, me matou. Ah, me matou. Como? Que mãe Difícil Já sei Não dá pra quebrar O J O G Você vai O G O G O G Não tome, não tome nada Porque sou burro O G É porque a vida É o lasco Tá bom, sou muito ruim O G O G O G O G O G É porque A primeira vez É porque O G É porque O G É porque É porque É porque O que é que não existe? O que é que não existe? Sai daí! Eita aqui Poco! Aqui Eu sei Olha lá meninas Toma bem com vocês Com vocês Com vocês Uau Uau Você me matou aqui Shhh Acabou Carajo Que muito engraçado Ui Veio Também tá fácil Uau Difícil Burro É muito bom Chiu 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 Pampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp Mas vou deixar pra ela depois Minha cabeça Eu quero mais skin Do congela Tudo bem, marca É isso que eu pego Não É isso que eu pego É isso que eu gosto de se daí Eu gosto de se daí Eu gosto de se daí Tá muito jogo, o jogo é legal Vale E agora eu vou falar Gente, esse foi o vídeo de hoje Então tchau 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 Tchau